Se der esse bosta, você já empolgou tudo. Tudo lá, lá na frente. Já vi correndo. Eu cato ele, viu, Bilão? Olha ali atrás a motinha dele ali. Esses caras aí, pelo menos, nunca deu problema. Copom, a equipe Temp10 está no visual de uma falca. Quinto, negativo, oitavo, pelo aeroporto. Dando o pinote da equipe. Está pelo aeroporto, indivíduo sem camiseta e bermuda verde. Fica aí, ele vai sair aqui. Ele adentrou o estacionamento do... Atrás de vocês aí, Dancer. Eles estão dentro do estacionamento. Ele está dentro do estacionamento. Ele permanece dentro do estacionamento. Uma falca. Pegue ela para ficar aí. Pegue para Dancer. Fica aí, Dancer. Fica aí atrás aí que a gente vai entrar. Positivo. Olha ele lá, ele saiu ali na esquerda. Olha ele aí. E boa. Já era. Tenho contato quando eu acordei o amigo. Virou ao chão. Olha, olha. Você viu que está errado. 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 Você está errado. Eu estou com o olho aberto. O polícia está aberto. Não, negativo. Eu também estou com o olho aberto. Porque senão eu não tinha te acertado lá. Estrada. A casa caiu, vagabula. A casa caiu, maluco. A casa caiu, maluco. A casa caiu, meu olho também está aberto, maluco. A casa caiu aqui, maluco. A casa caiu, maluco. A casa caiu, maluco. Eu esperei o contato. O contato verde, filho. Cidadão, 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 cidadão. O momento que você fechou o olho, Cidadão, você bateu lá dentro. Eu vou deixar por lá em você, seu otário. E vamos embora. Vamos embora, vai, vamos embora. Casa caiu, casa caiu. Casa caiu. A casa caiu. Você está ligado que agora é... Acabou, acabou. Acabou, acabou. 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 Acabou, acabou. Acabou aí o outro amigo dele. Vai atrás, vai atrás que é traficante também pode ir. Vai, pega, pega, pega. Acabou. A casa caiu, a casa caiu. 8 da vez, eu não vou. Ele fechou. Não, não. E acabou. Deixa eu passar o cinto nele aqui. Não. Vou passar o cinto no senhor aqui, meu. Eu nem discuti com vocês, não. Acabou. Tô careta de saber, eu sei que tem que saber fazer o serviço certo, mano, o bagulho certo é o certo, as leis tá aí... Você tá careta de saber que ladrão é na cadeia. Aham, ladrão na cadeia, mas desde que você faz a fuga certa, né? Verdade, por isso que você tá preso. Vambora, Bilão. O Steve pega o carro e em vez de fazer o cerco, o cerco é parado, você viu o que ele fez? Ele jogou o carro em cima de mim, pai, não sei, não existe não, entendeu? Segue aí pela avenida Salim e faz a maluco, copão. Sem conduta nenhuma. Você é ladrão, cara, não coloca a conduta da polícia, não. Ladrão, não coloca a conduta não, a gente tem que ser cobrado pelo comando. Fora isso, não tem que ter aceito a opinião sua, não, rapaz. O comando do Cês tá sabendo, a conduta do Cês. Ele tá ligado, ele tá ligado. Na verdade, né? O que mandou fazer esses ladrão folgado? A drogada é o Cês, que não sabe fazer o bagulho certo. É verdade, então vira a polícia e não reclama. Bora lá, tem pegado a nova história. Positivo, aquele garoto na rede, o nome Bairro e Nervaba. Bom, mesmo, segue aí a avenida 23 de margem. 23 de margem, a gente tira o prazo da série, copão. São dois caminhões aí, um prendeu o fuga, o outro ainda segue passando aí na prazo da série. Possivelmente ele vai pufir pra pular na água, copão. Pegue em frente aí o estacionamento vermelho, copão. Pegue a rua São Paulo. Fala na mão, rapaziada. Cara, a gente fica falando por cima dos caras, porque senão... Tá, não vindo, né? Tá doido.